Salve, salve galera do YouTube, galerinha do Facebook aí do YouTube, bom dia pra todo mundo por aí, tá bom? A gente vai mandar um salve aí pra toda a galera aí que vem acompanhando o Malasão Prado no canal do YouTube aí Primeiramente aí quero mandar um abraço pra toda a galera de Caratinga, Minas Gerais aí Pessoal da galera de Manhuaçu ali também, Grupo GTM, galera do Reduto ali também GTM vai sendo ali o doidão, o QRA doidão aí Davi Gondé, toda a galera aí do Moído aí que estiver acompanhando o Malassombrado aí Vai ver agora se o Danadinho ali vai responder pra nós aqui na rádio Vamos ver se ele vai estar no Ciafê Pra poder pegar e mandar um salve pra galera lá dos agrupamentos dele que vai sendo de Minas Gerais ali Aí vamos ver, vamos ver galera, chegando perto dele aí Atento, atento, boca de lata Bom dia, um abraço pro senhor e por aí amigão Tamo ao vivo aqui no tal do YouTube Bom dia, um abraço pra você aí, tá bom? Malassombrado por cá Manda um salve aí pra galera do seu agrupamento aí Positivo amigão, é só apertar o play por aí que não inibuia por cá Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia galerinha Bom dia aí, Malassombrado Eu por cá, boca de lata Aqui na rodagem aqui Passar aqui na rodovia do Trapuz Aí manda um salve, um abraço aí pra Andréa Do grupo aí, Amigos para Sempre lá de Caratinga Grausciane Aí Agilinha, aquele abraço, mano velho Aí Paty, minha linda, amo a Morena Gata, viu? Ai papai Aí Thiagão, amanhã o azul Será que eu falei certo? Ave Maria Um abraço pra você também, Maruval Sandroca, um abraço também Edivaldo Lopes, é o que liga É isso aí, Gilmar Rafael E a toda a galerinha do grupo aí Se eu esqueci de alguém aí, me desculpa aí Opa, calma aí, mais uma Cintia, um abraço Cintia Aquele abraço especial, Cintia Eliane também, lá de Canto do Sales Ela é o que liga, hein? É isso aí, galera Um abraço aí Se eu te esqueci de alguém aí, me desculpa Positivo É isso aí, Malassombrado É o grupo aí, Amigos para Sempre de Caratinga É o que liga Boca de lata por cá Já, positivo aí Tá bom, boca de lata Bom dia pra você aí Eu me busco ali no saldo de Vila Velha Espírito Santo ali Pra fazer o carregamento ali Um abraço pra toda a galera do Amigos para Sempre Amigos para Sempre Menacia as meninas aí Porque a gente não vai sabendo o nome A gente vai munhecando por aqui Mas só alegria Só o ouro Só o toque Um abraço pra toda a galera aí Do agrupamento aí Do Amigos para Sempre de Caratinga, Minas Gerais Vai ser no palco do momento aí Falou, boca de lata É nóis por aí Um abraço pro senhor aí Bom domingo Boa chegada no destino ali Pra nós, né? Que nós estamos indo na mesma caminhada Boa chegada pra nós no destino ali Papai do céu Abençoe na chegada até lá, hein? 590 quilômetros É o palco do momento Até o cliente Falou, meu trota Falou, falou, falou Meu amigo Poxa, cara Esqueci do melancia No grupo também tem o morango Ai, Maria Morango Meu Deus do céu Jesus É o grupo da É o grupo das frutas Eita Falei isso não Falei Mas é isso aí então, galerinha Bora acelerar aqui Que ainda tem chão pra rodar Beleza? Um abraço aí Tudo de bom, hein? Falou, mal assombrado Valeu aí Pela sua oportunidade aí Galerinha Não deixe de assinar o canal dele E o YouTube Mal assombrado, hein? Não esqueça Bora assistir esse vídeo aí Que é show de bola, hein? O cara é da hora QRA mal assombrado, galera É nóis Meu fruta Se entendeu Compreendeu Mal assombrado Sou eu Tudo de bom Falou, bocadilá Até nóis, amigão Falou, galerinha Tudo que é de bom Pra vocês por aí Se entendeu Compreendeu Mal assombrado Sou eu Tudo de bom, galera Fui